Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Azola, boa tarde. Após o final da partida contra o Santos, você falou que o trabalho maior é ser em recuperar esses atletas, não na parte psicológica, mas na parte do corpo. Pelo que você sentiu, viaja amanhã, tem mais um trabalho hoje, mas já deu para recuperar os atletas? Já é passada a derrota para o Santos? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dobrar o regenerativo para alguns jogadores hoje. Estamos dentro das 48 horas, devido a todo aquele histórico que eu comentei aqui. Viajamos ao final da tarde para Piracicaba, e a gente espera com isso, amanhã, estar com o pessoal todo bem recuperado e disponível para esse jogo do Capivaria. Para esse jogo, você pretende fazer mais mudanças em relação ao jogo do Santos? Você não vai ter o Denis, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo? Vai ser um time diferente do que foi contra o Santos em termos de peças? Acredito que sim, pelo menos umas duas ou três peças. Acredito que a gente vai ter que alterar. Tem a própria volta do Alisson também, que deve voltar a equipe titular. da ausência do Denis, como você bem mesmo disse. E até pelo momento que a gente se encontra. Um jogo que vai ter uma pressão extra. E quando assim é, a gente tem que tomar algumas medidas para o bem da equipe. O André Santos, a probabilidade de ele jogar pela esquerda, existe ou não? Porque quando ele foi apresentado, ele falou que queria vir para o Botafogo para jogar como meia. Mas tem essa vaga na esquerda, tem o Augusto, mas tem ele que faz também. Você pretende utilizar na esquerda ou isso está descartado? Não, não. Veja bem, não fui eu. Quando o André Santos foi contratado, eu não estava aqui. E eu acho que todo atleta contratado pelo clube deve jogar na posição que o treinador entender. Desde que haja uma conversa, desde que haja um consenso. E eu acho que o jogador hoje em dia, profissional, quanto maior for o número de posições que ele jogar, melhor para o clube, melhor para a comissão técnica. Então, eu não tive essa conversa com o André. E se precisar, pretendo usá-lo, sim. Pretendo usá-lo. Se precisar, pretendo usá-lo lá, sim. É lógico que eu vou conversar com ele, porque é um fato novo. Eu desconheci essa situação que ele tinha pedido para jogar no meio campo. Você também falou de usar menos jogadores da base em uma situação dessa em que é delicada, como você falou. Não querendo já precipitar a escalação, mas também pretende usar os jogadores, como você bem disse, que foram contratados para essa situação, que hoje é... O Botafogo está a três pontos de rebaixamento, mas a dois do G2. É uma situação bem, bem complexa. Se ganha, ele já passa a portuguesa. Mas se perde, se complica lá atrás. Por isso que você está usando esses jogadores um pouco mais experientes na equipe? Veja bem, essa situação de... Eu acho que eu não... Se eu não me engano, eu não falei que eu vou usar menos os meninos da base. Eu falei que nós tínhamos que ter calma. Acho que foi isso que eu falei. Eu não me lembro de ter falado que ia usar menos. Eu disse que nós precisamos, nesse momento, ter mais calma em relação aos garotos da base. Por várias situações, várias situações. É diferente você jogar uma Copa Paulista, você jogar uma Copa de Júnior. A intensidade do jogo do Paulistão, nesta fase do campeonato, é totalmente diferente. A gente tem experiência disso. É totalmente diferente. Certo? E a garotada está sentindo também a mudança da metodologia de trabalho. A gente estava tudo dolorido aí ontem. Não aguentava andar, coitado. Então, nós vamos ter que ter calma nesse sentido. Agora, eu não me lembro. Se eu falei, peço perdão. Mas eu não me lembro de ter falado que vou usar menos os garotos da base. Falei que nós temos que ter cuidado, neste momento, foi mais especificamente em relação ao caso do Isaac, que aconteceu aqui, que a torcida ficou gritando Isaac, 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 Isaac. Você entendeu? E eu sabia que ia ter que fazer uma outra substituição num outro lugar do campo, por esgotamento físico. Então, por isso que eu pedi para ter calma em relação a essa situação. Existe o problema da pressão acrescida. Existem várias situações que nós temos que ter calma. não usar mais ou menos o pessoal da base. Mas, olha, a equipe do Capivariano vem de três vitórias, duas pelo Paulistão e uma pela Copa do Brasil. Uma equipe que se encontrou dentro da competição depois de ter começado mal. Pode servir até de exemplo para o Botafogo, dar uma arrancada também, justamente iniciando contra o Capivariano. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa equipe do Capivariano. O que você espera dessa partida lá amanhã? Que tipo de jogo você está prognosticando para amanhã lá em Capivari? Eu assisti os dois jogos do Capivariano, os últimos dois jogos do campeonato. Contra o Marília, em casa, 3-0, 3-1, né? E contra o Linense, 2x1, dois gols. Um gol de contra-ataque espetacular. É uma equipe que, como a gente diz no futebol, se engachou. Mudaram a forma de jogar, né? Então, praticamente jogando com três volantes e dando liberdade para o Cleiton chegar à frente com os dois atacantes que estão muito dinâmicos. Tanto o Rodolfo como o Vinícius, muito dinâmicos. Tem uma boa sustentação ali à frente da zaga. E vou mais longe. Nos últimos cinco jogos, eles só perderam para o Palmeiras na arena aos 35 do segundo tempo. E no jogo anterior pelo Paulistão, jogo que eu também vi, assisti, eles empataram com o campeão paulista lá em Itu. Então, não é... não vamos entrar pela tradição, pelo emblema, não vamos entrar por esse caminho. Vamos entrar pelo momento. Né? Pelo momento. E o momento deles é de ser respeitado. Ainda mais o jogo sendo em Capivari. Conheço três jogadores lá, trabalharam comigo. E nós vamos ter que fazer um grande jogo. Um grande jogo ao nível, na minha opinião, do primeiro tempo que fizemos contra o Santos aqui. Bom, Mazola. Ontem o Zé Roberto veio aqui na entrevista coletiva e disse que alguns jogadores um pouco mais experientes estão liderando aí para pedir calma para os jogadores em situações do jogo, principalmente contra o Santos. Ele citou alguns pontos. Isso está sendo importante também para ajudar o seu trabalho e esses jogadores um pouco mais experientes tomarem a frente, cobrar um pouco mais os atletas dentro de campo? Não, sem dúvida. Partindo do Zé, que tem sido um exemplo aqui dentro. Teve uma semana de treinamento sensacional. Ficou todo dolorido também, mas foi. recuperamos ele para o jogo, entrou muito bem no nosso modo de entender, entrou muito bem no jogo e o jogador com a experiência que tem, com a rodagem que tem, tem tido um comportamento e uma atitude muito interessante conosco e com o grupo. E aí, a gente espera que isso se converta também a favor do Botafogo, da nossa equipe. E, assim como o Zé também, eu, sinceramente, não estou vendo nada extra-campo que possa interferir ou que esteja interferindo dentro do gramado. na minha opinião, tudo que está acontecendo dentro do gramado, essa falta dos bons resultados, é uma sequência, pela sequência toda que eu disse e ainda continuo mantendo essa tese de tudo que aconteceu durante a preparação e durante a trajetória do campeonato. Rodrigo, derrota para o Santos já é passado, Masola veio aqui e falou que agora este jogo contra o Capivari é importante para as pretensões do Botafogo nesse campeonato, almejar a Série D e, consequentemente, a vaga na próxima fase. Já é passado, vocês, jogadores, conversaram que precisam mudar a postura dentro de campo, pegar um pouquinho mais com vontade. Essa é a mentalidade do grupo para o duelo lá em Capivari? Na verdade, com certeza, acho que a mentalidade é essa, esquecer ainda mais agora os jogos vão ser muito um seguido do outro então é esquecer o Santos porque ali para dormir no domingo foi difícil ainda mais depois de uma derrota dessa feia em casa. Eu também fiquei pensando naquele gol ali como você me falou antes agora mas infelizmente não aconteceu o resultado em casa mas agora já pensar no jogo de amanhã e tenho certeza que a gente vai voltar aqui na na quinta-feira com os três pontos. Rodrigo, apesar do Botafogo estar jogando fora de casa o adversário não é tradicional como outros adversários do Campeonato Paulista e mesmo o Botafogo precisando de pontos já vira uma obrigação conquistar pontos fora de casa com adversários menos tradicionais que o Botafogo e a partir de amanhã já é uma obrigação o Botafogo trazer algum tipo de ponto para casa. Exatamente a obrigação nossa era os resultados em casa que foram aqueles três empates então a partir do momento que a gente não está evoluindo na competição não está marcando ali pelo menos a nossa segunda posição na nossa chave foi como você falou amanhã é a obrigação a gente sair com os três pontos lá o time já esqueceu o resultado de domingo estamos todos focados ontem o time que atuou não jogou mas o treino pelo que eu vi a rapaziada que não vem jogando treino excelente tem jogadores para entrar no time está todo mundo focado e tenho certeza que independente do time que o professor escalar amanhã vamos sair com um resultado positivo Rodrigo até fazer essa pergunta se a gente tem a vontade de responder ou não a respeito do vestiário do Botafogo está tranquilo quem sabe que o clube hoje vive uma situação política muito forte dentro por ser um ano eleitoral como é que está o vestiário Mazola veio aqui e falou que está tranquilo nada que está atrapalhando o desempenho de vocês dentro de campo ou extra campo quer saber de você está tranquilo mesmo está chegando essas coisas bastidores até vocês cara eu sou eu acho que eu sou uma das pessoas das melhores pessoas para falar sobre isso porque eu sou o que mais brinco o que mais estou sempre brincando zoando a rapaziada toda nosso vestiário é show de bola a gente chega ali tem o nosso futebol tem um colocando pilha no outro todo mundo muito amigo e tal então a gente tem que deixar um pouco essa amizade aliás tem que levar também essa amizade para dentro de campo mas com com cobrança mas com respeito entendeu mas tem que cobrar porque o Botafogo já era para estar numa situação muito melhor na tabela então é isso mesmo vestiário não tem nada não tem grupinho não tem nenhum tipo de coisa que não acrescentaria no nosso elenco entendeu então é questão de detalhe mesmo mas eu acho que eu acho que não tenho certeza que o Botafogo vai voltar a vencer e eu se Deus quiser vou voltar a fazer gols então é só pensar mesmo no jogo de amanhã e sair com a vitória de lá Rodrigo o próprio Mazola aqui em entrevista disse que a equipe do Campo Veriano encaixou no futebol começou oscilando quase que mandaram o treinador embora mantiveram e agora estão colhendo os frutos a equipe como ele disse encaixou e vem colhendo os resultados o que está faltando para o Botafogo encaixar no futebol tem muito disso dá a liga não tem uma receita isso vem normalmente tem vezes que não consegue ter realmente termina o campeonato e aquela liga realmente dos jogadores se conhecerem dentro de campo não vem tem algum segredo para conseguir essa liga esse encaixe do time jogar e conseguir os resultados o Botafogo vem dentro da nossa tropeça foi a chuva que atrapalhou um resultado que iguala muita partida enfim tem algum tipo de segredo? tem gol a bola é entrar nós temos sete gols se eu não me engano eu fiz quatro dois de pênalti então é muito pouco para um time que quer chegar em uma situação confortável até a nossa classificação então acho que quando a bola começar a entrar que espero que seja amanhã sair mais de dois gols aí numa partida eu acho que também se eu não me engano a gente não fez dois gols numa partida então acho que tenho certeza que amanhã a bola vai entrar mais de um gol e não tomarmos nenhum que vai sair esse peso aí das costas vai sair gol de zagueiro de lateral tem que torcer para sair gol tem que trabalhar para isso finalização a gente treina bastante mas é a questão no jogo mesmo que não está entrando então amanhã eu vou me cobrar bastante independente se eu for começar ou não e na hora que eu estiver atuando eu procurar o gol ter mais tranquilidade na hora de finalizar e não só eu mas como todos como você me perguntou aí o que está faltando realmente é o gol mesmo Rodrigo em cima disso ainda dessa pergunta a troca contínua de atacantes do Botafogo revezando ali Jean-Carlo Carlão Isaac dificulta o entrosamento de vocês do setor de criação da equipe com os atacantes por isso então explica um pouco a falta de gols o entrosamento que cada hora está trocando o atacante isso dificulta para vocês? não para a gente que vem de trás não dificulta não até porque a gente dependente se se a gente joga a gente conhece o atleta conhece o nosso atacante nos treinamentos o estilo de jogo dele então dependendo do jogador que jogar na frente ali a gente vai saber lidar com isso entendeu? o que está atrapalhando mesmo é que a bola não está entrando então a partir do momento que começar a entrar começar a sair esse peso aí das nossas costas que já era para ter saído as coisas vão mudar aqui no Botafogo e a gente vai vai dar alegria aos torcedores aí que estão no direito dele de cobrar pelos anos que vinham vindo o Botafogo ainda mais em casa mas não é desespero nenhum em momento algum passou pela minha cabeça em pensar em não cair eu venho aqui com o objetivo de classificar e o objetivo de dar a Série D para o time de chegar entre os quatro ou ser campeão porque nosso time tem condição disso sei que o momento não é bom mas vai melhorar vai melhorar então só ter fé mesmo trabalhar e é o que a gente vem fazendo e vai dar certo agora porque não é vindo 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 eu eu vindo